do canal, tudo bem? Felipe Gabriel Aventuras, mais uma vez aí pra vocês, pessoal. Eu tô aqui com a minha esposa. Oi, gente! Aí tô com a minha filha aqui também, Gabriele. Oi, gente, tudo bem? E o nosso... Eu gostaria de fazer um vídeo bem bom. Deixa o like, se inscreva no canal e aperta o sininho. Aí tô com o cachorrinho nosso aqui e o Bob também, né, Bob? E compartilha! O Bob hoje veio pra dar uma taca na onça, né? Aí, pessoal, nós estamos descendo aí pro rio aí pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa aí pra tá mostrando pra vocês, viu, gente? Vamos ver se a gente consegue tá pegando ali na alguma piabinha, alguma coisa aí pra gente tá mostrando aí pra vocês. Aí eu queria pedir a vocês que não é inscrito no canal ainda que vocês possam tá se inscrevendo, né? Compartilha, deixa o like aí pra gente, pessoal. Pro canal da gente tá melhorando, né? Pra que a gente possa tá levando melhor esse conteúdo aí pra vocês. Aí a gente tá descendo lá pro rio agora pra gente... Pra gente ver se a gente consegue tá pegando alguma coisa, viu, gente? Pra tá mostrando pra vocês. Que foi em Deus vai dar certo aí. Aí eu quero mandar um abraço aí, pessoal, pra... Pra todos os nossos inscritos aí do canal, gente. E desde já quero pedir que Deus abençoe cada um de vocês aí. Que dê muita saúde e muita paz pra cada um de vocês, viu, gente? É isso aí, pessoal. Ó o Bob Feoso aí, ó. O Bob hoje tá animado pra dar uma carreira na onça, né, Bob? Feoso. Essa é a minha princesa aqui, a Gabriela. A gente tá descendo, viu, gente? Vamos lá ver se a gente consegue tá pegando alguma coisa pra tá mostrando pra vocês. É isso aí, gente, ó. Tá todo mundo animado aqui. Ó o Bob. Ó a minha esposa aí. Tá animado, amor? Com certeza. Hoje vamos pegar umas piabinhas lá pra tá fazendo frito? Hoje vamos. Ó, ó. É isso aí, pessoal. Tamo quase chegando lá e daqui a pouquinho a gente vai tá pegando os peixinhos lá pra tá mostrando pra vocês. Hoje vai dar certo. Aí, gente. Tamo chegando já no rio. Agora a gente vai... A gente vai descer, né? Pra gente chegar até lá pra gente tá jogando a tarrafa aí pra tá... Aqui é aquela fazenda, né, que a gente veio outra vez. Que a gente pediu pra passar por dentro, né? Só pra atravessar pro outro lado que já dava acesso no rio, né? Que eles não deixaram. É porque... O dono não permite, né? Mas aí a gente tem esse caminhozinho aqui que a gente pode tá passando, né? Pra gente chegar até lá no rio. Aí vamos lá ver se a gente consegue tá pegando alguma coisa. Tá, pessoal? Pra tá mostrando pra vocês, viu? A minha esposa aí, o Bob, a Gabriele. Mas tamo chegando já, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai jogar a tarrafa aí pra ver se a gente consegue... Pegar alguma coisa. O corriguinho tá bem aqui embaixo aqui, ó, gente. A gente vai descer aqui pra ver se a gente... Consegue jogar a tarrafa lá, tá bom? Aí lá vem minhas princesas. A família toda animada aí pra... Pra tá conseguindo um bom conteúdo aí. Pra tá mostrando pra vocês, pessoal. Agora vamos atravessar aqui, ó. Que o corriguinho tá bem aqui embaixo aqui. Vamos atravessar aqui pra gente jogar a tarrafa lá, tá bom, gente? Olha aí, gente. Chegamos aqui agora. Ó o Bob tomando a laguinha. Minha esposa saindo ali. Ó o matagal aí que nós atravessamos aí, pessoal. Pra tá chegando até aqui, ó. Agora a gente vai... Vai dar uma... Subir ali pra cima, né, pessoal? Pra gente tá jogando a tarrafa ali pra... Ver se a gente consegue tá pegando alguma coisa pra mostrar pra vocês, viu, pessoal? Vai dar tudo certo, que sem Deus. Aí, pessoal. Tá minha esposa ali, minha princesa e o Bob. Aí eu vou... Eu vou jogar aqui, pessoal. Pra ver se a gente consegue tá pegando alguma piabinha aí pra tá mostrando pra vocês, viu? Aí eu vou... Vou jogar aqui agora. Pegar a tarrafa aqui, né? Vai colocar a sacola aqui, pessoal, pra... Pra colocar os peixes dentro, né? Aí eu vou jogar ali, gente. Vai pra ver se eu consigo tá pegando... Tá bom, acho que a água, viu? Vê nenhum não, pessoal? A carinha do Bob aí, ó, pessoal Pra vocês verem, ó O Bob tem um uso Aí, gente, agora eu vou jogar aqui, ó Vou jogar mais pra lá Deixa eu Tirar esse celular aqui Vou jogar mais pra cá não, tá? Dei nadinha, gente, ó Vou jogar aqui Vou jogar aqui pra não ser Não sei nada não, gente Vou jogar aqui Vou jogar aqui Vai jogar aqui Aqui Vai jogar aqui Olha, não veio nada não. Eu vou ali pra cima ali, ó, pra ver se eu consigo pegar alguma coisa ali em cima, né? Porque pra cá tá um pouco difícil, né? A gente vai pra cima ali pra ver se a gente consegue tá pegando lá. Aí lá vem minha esposa, minha filha e o Bob. É isso aí, pessoal. A gente não desanima não. Tô uma procura de peixe aí, né? Quem Deus a gente vai conseguir achar mesmo algumas piabinhas que sejam. Vamos subir aqui pra cima aqui, ó. Pra ver se a gente consegue achar alguma coisa, pessoal. Aí eu vou dar uma jogada aqui, pessoal. Tem um poço bom aqui. Eu vou dar uma jogada aqui pra ver se vem alguma coisa aqui, gente. Até agora a gente não conseguiu pegar nada ainda, né? Ali, né? Deixa eu colocar aqui pra ver se vem alguma coisa? Aqui, gente, ó. Enganchou aqui, pessoal. Aham, enganchou aqui. Eu vou ver se eu desengancho ela. Tem um poço ali na frente ali também, gente. Aí eu vou ver se eu consigo jogar lá. É porque esse aqui tem muitos garranchos, né? Aí eu vou jogar ali pra ver se eu consigo pegar ali. Aí, gente, eu desenganchou aqui, né? Aí só veio um cascudinho pequenininho. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou botar pra vocês. Pra ver se... Esse cascudinho aqui, né? Eu vou soltar aí, né? Aí eu vou jogar ali, pessoal. Tem um outro poço ali, bom ali. Eu vou jogar ali pra ver se vem alguma coisa. Hoje tem, mãe? Hoje tem. Tem. Tem, pai? Aham, com certeza. Olha, você me deixou da casa. Ali não dá, não. Porque ali tem pau lá, ó. Aí, gente, aqui não veio, não. Tem um pau ali. Não deu pra deixar ela baixada direito, não. A gente vai ali mais pra cima ali pra ver se a gente consegue jogar lá, tá? Aí, pessoal. Tem outro pocinho aqui, ó. Aí eu vou jogar aqui pra ver se... Ver se eu consigo pegar ao menos alguma piaba, né? Tem outro pocinho aqui. Não veio nem uma, gente. Não veio nem uma, né? Pra fazer um frito. Não veio nem uma, né? Pra fazer um frito. Eu vou... Tentar jogar ali na frente ali, pessoal. Pra ver se eu consigo, né? Aí tá... É o Bob feoso aqui, gente, ó. E a minha esposa aqui. Só esperando o peixe, né, amor? Com certeza. Eu quero esse peixe hoje. Já tá com o Bob do lado aí. Pra o Bob não deixar o peixe ficar pulindo, né, Bob? A gente vai ali pra cima ali, gente. Pra ver se... Se eu acho um pocinho bom pra jogar ali. Pra ver se vem alguma coisa, tá? Olha lá, pessoal. Lá vem minha esposa ali. A minha princesa, Gabriele. Do nosso amigo... Do nosso amigo Bob, né? Vamos ali pra cima ali pra ver se a gente... Consegui pegar alguma coisa, né, gente? Olha aí, gente, ó. Vocês viram que lugar bonito, pessoal. Que é, tá no meio da natureza, né? Aí tá vindo aqui a minha família. Ó, pessoal. Lugar bonito, né? Você tá no meio da natureza. A gente não tá... Tá conseguindo pegar não, pessoal, mas... Só que a gente tá no... No meio de uma perfeição dessa aqui. Já vale a pena, né, pessoal? A gente tá mostrando umas coisas lindas dessas aí pra vocês, né? Ó que lugar bonito, pessoal. Olha pra vocês verem que lugar lindo isso aqui. A gente vai subir lá pra cima, lá. Ver se a gente consegue achar um focinho bom, viu, gente? A gente vai ali pra cima ali, pessoal. Pra ver se ali em cima tem... Tem alguma coisa, né? Tá minha filha ali. Meu esposa pegando o cachorrinho nosso. A gente vai subir pra ali. E aí, pessoal, vamos ali pra cima ali. Olha, pessoal. Que lugar bonito nosso que tá no meio da natureza, né? Coisa linda. Ela vem ver minha esposa segurando o cachorrinho nosso. Nossa filha. Aí, pessoal, vamos ali pra cima ali. Uns pocinhos bons ali em cima ali. Aí tem uns pocinhos bacanas aqui na frente aqui, pessoal. Olha o cachorrinho nosso aí, ó. Bob. Aí, pessoal, queria mandar mais um abraço aí, mais uma vez. Pro nosso amigão aí, ó. O Fábio da Pescaria, né? Lá da Paraíba. E... Quero pedir a cada um de vocês que é inscrito no meu canal, né? Se vocês puderem tá se inscrevendo no canal dele aí. Ele é um cara muito gente boa, né? Aí eu quero pedir mais uma vez aí que Deus esteja abençoando ele. A esposa dele, os filhos dele, né? Se eu não me engano, parece que o filho dele é Felipe também, né? Que é o que grava as filmagens dele. Eu acho bacana esse aí aqui. Às vezes quem grava aqui é minha princesinha aqui também, pessoal. Eu acho que ela deve ter quase a idade do... Do Felipe, né? Do filhão do... Do nosso amigo aí, o Fábio da Pescaria. Um abração pra você aí, meu irmão. Nós tamo junto, viu? Aí, pessoal. Tem um pocinho aqui, ó. Vou jogar nesse pocinho aqui, ver se eu consigo pegar alguma coisa, tá? Aí eu vou passar pra minha princesa aqui. Aí eu vou jogar ali pra... Ver se eu consigo pegar bem que é bom que é bom que é bom que é bom aqui. Vou jogar ali aqui, gente, ó. E aí... E aí... E aí... Olha gente, pra vocês verem O tamanho desse pocinho aqui Vou jogar mais uma vez aqui Esse pocinho é um pocinho bem limpo E um poço bem fundo, né? Era pra ter alguma coisa aqui Mas o que que acontece? Essa água aqui é tão limpa E tão fria Que eu acho que ela é de tanto ser tão fria Que eu acho que os peixes caçam outro lugar Pra tá se esquentando Porque a água aqui é fria demais Eu não consigo pegar uma piaba Mas eu vou jogar mais uma vez aqui Pra ver se Se vem alguma coisa, né? Olha gente, ó Não vem nadinha, pessoal Não vem nadinha É... Aí o que que acontece, gente? Que eu... Vocês viram que eu tentei muitas vezes aí, né, pessoal? Ver se eu conseguia pegar alguma coisa aí Pra tá mostrando pra vocês Mas eu não consegui, né? Não foi falta de tentativa, não Aí eu tô aqui com a minha esposa aqui de novo É... A minha esposa, pessoal Ela tá... Ela usa óculos, né? Porque... Ela fez uma cirurgia na cabeça, né? E... Ela perdeu uma visão, né? A visão desse olho aqui É por isso que ela... Ela usa esse óculos, né? Mas é isso aí A gente não desiste Não desanima, né? A gente que tem Deus No coração A gente... Ela tá aqui, como você está vendo Alegre, né, pessoal? Uma pessoa que não... Não desiste fácil, né? Porque sabe que em primeiro lugar Na vida da gente Tem um Deus, né? E é isso aí É vida que segue, né, gente? Aí tá a minha filha aqui também A Gabriele Oi, gente Tudo bem com vocês? Tá brincando com... Fazendo um... Acho que um... Um castelinho de areia aí, né, Bi? Uhum Aí, cadê o Bob? O Bob feoso aqui Ó, o nosso amiguinho Meu cachorrinho Que sempre acompanha nós É, ele tá... Tá com frio já Sem vergonha, né? Aí tá escondendo aqui de... Tentando se esquentar Então, gente Aí, como vocês viram A gente não... Não conseguiu, né? Pegar nada hoje Mas... Eu queria agradecer, né? A cada um de vocês aí Que estão assistindo o vídeo da gente E você que não é inscrito, pessoal Eu queria convidar vocês A estar se inscrevendo, né? No canal da gente Felipe Gabriel Aventuras E... Deixa o like lá pra gente lá, pessoal Em breve A gente vai estar fazendo um vídeo aí Fazendo um... Um outro frito aí, né? De... De algumas tilápias A gente vai estar fazendo Uns peixes ao molho também Pra estar mostrando pra vocês Mas é isso aí Eu queria convidar cada um de vocês A estar se inscrevendo no canal da gente aí Quero mandar um abraço Pra todos os amigos da gente Todos os inscritos aí Que já são inscritos no nosso canal E você que não é inscrito Eu queria convidar vocês A estar se inscrevendo, né, gente? No canal da gente aí E com fé em Deus Os próximos vídeos aí Vão ser Os conteúdos melhores aí Pra vocês, tá, pessoal? Aí agora eu vou Como a gente não conseguiu pegar nada Eu vou deixar a minha filha ali Dar uma... Dar uma olhada, né? Ela vai Dar um pulo no rio aí Quer banhar, meu amor? Tá muito gelada Aí ela vai mostrar pra vocês Que ela já sabe nadar Ó, pessoal Tá gelada Olha aí, gente Olha aí, gente Olha o Bob O Bob tá querendo lá também Deixa ele também Vai, né? Aí minha filha vai dar um mergulho Pra gente Pra gente ir embora, né, pessoal? Que a gente mora longe Aí, minha filha Bem aí, tá bom Gente, eu vou cantar até cinco Viu? Igual aquele dia Vai Um Dois Três Quatro Cinco E Oi, pessoal Aí minha filha sabe nadar Tá vendo? Aprendeu nadar, filha? Aham Ah, então dá Despede dos nossos amigos aí, filha Tchau, pessoal Aqui, ó Vou dar o último pulo, viu? Aí, ela vai dar um mergulho Dois Três Quatro Cinco E Aí, gente, ó Bom demais, ó Aí, ó A minha esposa que tá aqui também, né, pessoal? Ela Quer despedir de vocês também, né? Gente, tchau Aí tá minha filhinha aqui Tá tchau, meu Vamos lá, vem Tchau Tá com frio já Aí tá o Bob aqui, o feoso Então, gente, é isso aí, né? Eu peço que Deus abençoe aí a cada um de vocês A criança é assim mesmo, pessoal Vai tá com frio, mas mesmo assim Não desiste de vestir, né? De brincar Aí é isso aí, pessoal É Um abraço aí pra cada um de vocês E eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês Tá bom, gente? Em nome de Jesus E até a próxima aí Se Deus quiser, pessoal Fui